Secretário de Saúde do Estado do Paraná já está aqui no estúdio com a gente, o secretário Beto Preto, para a gente falar da situação da doença neste momento no nosso estado. Secretário, bom dia, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Rivaloli, mais uma vez, uma satisfação estar aqui na RIC com vocês. Agora, secretário, vamos começar por uma coisa que muita gente está falando. Cirurgias eletivas que estavam bloqueadas, voltaram a ser liberadas, isso mostra que a gente já está conseguindo controlar a doença. Como é que é isso, secretário? Na verdade, nós seguramos as cirurgias eletivas, suspendemos por algum período, principalmente porque tínhamos uma falta ostensiva no estado todo de medicamentos para intubação e para sedação de pacientes. Muitas cirurgias eletivas também necessitam desses mesmos medicamentos que são utilizados nos pacientes dentro das UTIs com coronavírus. Então, nós tomamos essa iniciativa, seguramos por algum tempo, agora o estoque já está um pouco mais regularizado, começamos a liberar novamente e, claro, o pós-pandemia vai ter um grande número de cirurgias eletivas, vamos trabalhar muito com isso. Porém, agora, alguns hospitais privados, hospitais que trabalham fora do COVID, também já vão ter a liberação para fazer as cirurgias eletivas pelo SUS, pelo convênio, pelo âmbito privado também. Agora, a gente está vendo aqui, por exemplo, essa situação dos plasmas sanguíneos, isso tudo está regularizado no estado também? Esse atendimento está conseguindo chegar para as pessoas secretárias? Acontece, acontece sim, acontece eventualmente com uma falta em algum local, mas a rede de sangue do Paraná, a MEPAR, tem trabalhado bastante para suprir as deficiências necessárias pontualmente. E a novidade também é que está se estudando muito essa questão do plasma dos pacientes que já tiveram o coronavírus, como uma possibilidade de encurtar os tratamentos e ter uma melhora mais rápida dos pacientes. Essa também é uma vertente, um viés, que deve aparecer nas próximas semanas, nos próximos meses aí, como uma possibilidade de tratamento. As pessoas estão, os cientistas, os médicos, todos que trabalham na área de saúde, estão testando tudo que é possível contra o coronavírus. Essa novidade pode ser testada aqui no nosso estado, secretário? Nós temos aqui já no Paraná alguns setores fazendo isso. Tá, muito bem. Secretário, eu estava até comentando aqui um pouquinho antes os números do coronavírus, né? Nós tivemos uma confirmação do número de mortes, até grande ontem, mas as mortes no dia, elas caíram bastante. Nós estamos num platôzão ali em cima há um bom tempo. Isso mostra que nós já estamos conseguindo domar o coronavírus há cinco semanas, pelo menos, secretário? Olha, é um platô que já era esperado há algum tempo. Infelizmente, esse platô está alto. E isso também é fator de preocupação para nós. Tá lá em cima, mas tá alto, né? Tá alto, tá alto. Tá controlado, mas alto. Tá alto, controlado, mas alto. Os óbitos, as perdas humanas no Paraná caíram nos últimos 14 dias cerca de 20%. É um dado importante, mas, como você acabou de falar, Rivarolio, ontem, foram mais 51 paranaenses que perderam a vida. Então, nós estamos falando aqui para o Paraná todo, com certeza, quem está nos acompanhando, alguma pessoa que perdeu um desses 3 mil paranaenses, está com dor, está se sentindo enlutado. Como é que uma doença vem e leva todo mundo desse jeito? Então, nós continuamos trabalhando. Esse trabalho que foi feito até agora surtiu efeito. Se não tivéssemos tomado medidas importantes, como tomamos, aumentando leitos, fazendo a quarentena restritiva que foi feita em julho, nós teríamos aí 6 ou 7 mil óbitos. Somos vizinhos de São Paulo. E acabamos perdendo aqui 3 mil paranaenses. Não é fácil, mas é um número menor do que poderia ter acontecido. Secretário, muita gente fala em volta às aulas. A gente vê essa discussão, Londrina, Rede Particular, querendo voltar em outros lugares também. A recomendação da Secretaria de Saúde, neste momento, é de voltar às aulas? A minha recomendação é da Secretaria de Estado da Saúde, do Governo do Estado, na verdade. Nós estamos estudando lá a metodologia para retornar às aulas dos colégios estaduais. Também as escolas municipais acompanham. Mas o que eu quero dizer com muito respeito por todos da iniciativa privada. É necessário aguardar a curva estar descendente de maneira consolidada. E aí sim, nós vamos ter condições de trabalhar uma possível flexibilização. A interrupção das aulas é o fator que está nos trazendo até agora. Está conseguindo equilibrar o jogo até agora. E, claro, com muito sacrifício para muita gente. Então, por isso que eu quero dizer isso. É necessário aguardar a curva de casos no Paraná, começar a cair de maneira mais consolidada. E que isso seja constante, né? Constante. Para a gente poder voltar. Secretário, aí vem essa notícia, governo holandês falando de reinfecção de alguns pacientes, governo americano, governo chinês. É uma notícia que se esperava, mas mesmo assim ela surpreende. Há pessoas que estão se reinfectando. Como é que o senhor, como um homem da saúde, vê uma notícia dessa? É possível, é possível. E parece que são cepas, já existem no Brasil cepas diferentes do próprio vírus. Temos casos aí de pessoas que foram infectadas, fizeram os testes depois para verificar a chamada viragem sorológica, que é a criação de anticorpos no organismo do cidadão, do indivíduo. E, alguns tempos depois, seriadamente, não tinha sido detectada a viragem sorológica. Então, o que é isso? É um organismo mais lento ou é a capacidade do vírus também de se reinventar e se multiplicar em cepas diferentes? Pode acontecer sim. Nós vamos continuar estudando, analisando os melhores dados científicos e vamos acompanhar aquilo que a Organização Mundial de Saúde tem trazido novidades para nós. Com cobrança de responsabilidade, o Estado do Paraná flexibilizou um pouco mais a reabertura da economia. O Ministério Público pede, de novo, um fechamento muito forte. Qual foi a resposta que a Secretaria de Saúde deu ao Ministério Público sobre esse assunto, secretário? Nós estamos tratando sobre isso. Veja, nós fizemos, desde o início, nós fomos fazendo resoluções, orientações. Temos um comitê de operações de emergência de saúde que se reúne todos os dias. Aliás, agora está se reunindo com pautas duas vezes por semana, se necessário, em outras datas também. Porém, nós temos feito um trabalho de acompanhar tudo o que está acontecendo. Quando foi necessário puxar o freio e propor a quarentena restritiva em 1º a 14 de julho, nós fizemos. Porém, é necessário entender também a autonomia das prefeituras, a autonomia de decisão dos prefeitos, secretários municipais de saúde, que são nossos parceiros e esse trabalho é que tem feito chegar até aqui nessa condição que nós conseguimos chegar. Então, o Ministério Público também tem as suas razões. Vamos discutir, vamos responder isso. Porém, nesse momento, nós entendemos que estamos fazendo o caminho correto. Agora, secretário, para a gente finalizar, a vacina, que é o que o povo quer saber, Sputnik 5 pode ser testada, a 5 aqui pode ser testada no Paraná, outras vacinas também. Como é que está isso? Como é que estão esses estudos? Como é que o senhor está vendo esses testes? O governador Ratinho Júnior, extremamente democrático, aberto a todas as tendências. É uma vez que nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Saúde na questão da vacina de Oxford, que está sendo testada pela Fiocruz. A Fiocruz é parceira do Paraná, preferencial. Vamos aumentar agora o número de testes do Covid de 6, 5, 6 mil, para 10 mil testes por dia com a parceria da Fiocruz. Em relação às vacinas, a vacina que a Fiocruz está trabalhando, a vacina inglesa, a AstraZeneca, ela está já no terceiro estágio, está quase pronta. Está bem à frente, né? Está bem à frente. E o Ministério da Saúde trabalha com ela. Nós estamos juntos, porque faz parte do projeto do próprio governo brasileiro. Agora, outras iniciativas, se chegarem antes, com comprovação científica, nós estaremos abertos para recebê-la. Seja ela russa, chinesa, temos conversado com a Índia, temos conversado com os Estados Unidos, temos diversas empresas que querem dialogar, temos feito conversas, porém, insisto, com base científica elaborada e conhecida. Foi a ciência que nos trouxe até aqui nesse controle. Exato. É a ciência que vai nos fazer sair dessa. Secretário, Paraná no ar está sempre de portas abertas. Quando o senhor quiser conversar com todo o Estado do Paraná, sinta-se à vontade. Um abraço. Eu que agradeço a credibilidade de vocês, de você, Rivaroli, da RIC. E eu quero deixar aqui um apelo. Nós ainda não vencemos a guerra. Estamos tendo vitórias em algumas batalhas, mas precisamos de todos envolvidos. E por isso quero deixar aqui o apelo do distanciamento social, do isolamento domiciliar, quem puder. Os cuidados pessoais, máscara, assim nós vamos vencer o coronavírus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a você, Rivaroli. Valeu. Obrigado, secretário. Até a próxima.